Olha pessoal, 250 bar, ponta da 9, tem aquela botija na imagem agora. Vamos ver o que ele faz. Esse é o mais duro hein pessoal, a pilota está dentro hein, só em caroço, vamos fazer agora no verde, tem que atirar mais em cima aqui, a parte maciça, vamos ver, mais livre de, pega um verde aí Guiberto para mim, vou pegar um verde lá pessoal, vou medir no range aqui para poder não ficar, tem um verde aí, aí pessoal vamos tirar agora no verde tá, atiramos naquele durão lá hein. Ah não dá, onde é que eu vou achar esse range fighter aqui pô? 280, tem que acreditar, 14 metros, tem que acreditar em mim, pô uma verde lá também, quer atirar com a sua? Tira aí, vou tirar com a, que ponta quer ser? É outra ponta pessoal. É outra ponta, essa aqui é ponta de novo mas derretida para fazer. é, agora até sona um pouco né. Vamos lá, deixa eu ir lá, traz essa verde. Então pessoal, essa botija aí todo quem tem sabe, tem as três cores, uma é dura para burro, esse chumbo que nós confecciona ficou melhor hein, o outro é muito duro. Ota meu, você foi quase que saiu no mesmo buraco poxa, caroçou aqui ó, isso é duro, vou até se assinar. Aí, vou até se assinar, isso atira no mesmo lugar viu. Vamos lá. Deixa eu ver se vai, deixa eu dar um som agora aqui. Caralho, tá no sol trem. Pô, eu acho que eu peguei isso aí, parece que a mão está um pouco para baixo assim. O barulho do outro lado. Será? Ah, se eu perdi esse negócio aí foi uma brincadeira, eu acho que eu dei um susto. Eu estava tentando proteger meu rosto. Saída já está aqui. Opa, é ruim de gravar com o som né. Pelo menos a saída já está aí. A entrada, vamos ver. É pessoal, esse chumbo liga maleável né, Gilberto? Olha o chumbo aí pessoal, 9 milímetros, olha que chumbo bonito. Não é ponta oca não, é ponta maciça. Ponta maciça, ponta plana isso aí. Agora eu vou dar um tiro aqui pessoal, em cima, com a minha, com a ponta da morigi, que é essa ponta, vou te mostrar já. Aí pessoal, a ponta é essa aqui ó. É a mesma ponta que carrega a minha 9 milímetros, beleza? Segura aí. De novo. Olha lá. O cara fala porque que a gente arma com facilidade. A gente arma com facilidade por aí. A gente é fodão mesmo, a gente é do campo. Dá um zoom lá. E aí o cara me fala que ele é da cidade, o sistema mesmo. Agora vai chamar mais de cima. Onde que eu coloquei eu acertei, hein? Onde que eu queria? Foi! Saiu o zoom. O cara, do jeito que ele bateu ele saiu, hein? Ficou dentro, hein? Então isso mostra, pessoal. Olha aqui o que que é balística. Ponta dura. Tem gente que fala, ah, ponta dura, o que que é bom na ponta dura? Ponta dura, além de não colocar muita energia, a ponta dura, tem gente que fala, corta mais. Depende no que você vai atirar. Entendeu? Você viu, aqui tá, só que a carabina tá com menos pressão, vou mostrar lá. Tá? Não tá tensionado. A dele tá tensionado com a ponta maleável. A maleável, pessoal, ela ganha uma velocidade tremenda dentro do cano, porque não tem peso de arrasto. Tá vendo? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Porque se você tem uma ponta dura, poderia cortar mais, mas ela tem muito arrasto dentro do cano, acontece isso. Fez um buraco bonito, maior até, né? Cabe o dedo, olha lá, cabe o meu dedo, ó. Tá? Até maior do que esse aqui. Só que a saída, ele não saiu, botou legal, o outro saiu. O outro saiu. Porque ele não tem arrasto no cano, então isso você tem que levar em consideração, tá? Ô Guilberto, dá um tiro com essa aí aqui agora. Bota essa aí. Dentro dessa, esse emblema aqui, ó. Aí, pessoal, duzentos e sessenta. Peraí, 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 peraí. Aí, agora a ponta aqui, ó. O mesmo chumbo, sem tensão nenhuma. Tá? Vamos lá. Mais duro agora. O tambor mais duro. Vamos ver se a... Deixa eu passar pro outro lado. A ponta maleável vai furar o tambor mais duro. Vamos lá. Vamos fazer corte não, porque a gente gosta de fazer corte pra poder o vidro não ficar muito longo, tá? Buraco. Cresceu também, hein? Foi igual da outra lá. É. Só botou a mesmo, hein? Olha lá. Fiz um puta caroço, mas não travessa. Esse não travessa. Esse aqui nós já sabe disso, entendeu? É melhor você atirar num palanque de dez centímetros. Mas não atira nele, porque ele é bruto. Beleza? Então estamos nós aqui hoje. É o dia do vídeo de duzentos metros. Todo mundo regulando as carabinas aí. Muita coisa aqui. Parece cigano, vai até acampar. E aqui tá o bichão que nós vamos brincar hoje, tá? Olha o porco daquele dia. Tá ok? Um abraço aí. Tamo junto. Tchau. Tchau.